É que eu já enchi essa coisa, cheio das TNT, e nos vamos explodir essa coisa sem impiedade agora mesmo. Oh guys! Já era, comecei a primeira e já não tem volta. Cacaiai galera, hoje é mais um dia em que aquele cheirinho delicioso está no ar. Pelo que eu ouvi, o EduCoff fez aqui um servidor e começou aqui uma série. E então o que eu vim aqui para fazer? Apenas complicar a vida de quem veio aqui para jogar sério. Já são 6 da madrugada aqui e eu estou sozinho nessa coisa a pé. E o outro motivo é para fadmar Viev, já que nos é falido e tudo né. Então hoje estamos aqui para destruir a base do EduCoff de Viev, como devem ter visto no título do vídeo. E duas coisas antes de nos começar. Primeiro deixe nos comentários Youtubers que vocês sabem que gravam aqui e querem que eles não tenham a bunda perdoada. E segundo deixe aquele like delicioso enquanto se inscreve no canal até porque isso está de graça. Eu aproveitava e agora a pergunta. Como que você vai fazer para achar a base do EduCoff? E galera, para vocês verem, parece que alguém já achou por mim. E agora vou só usar meu discurso no Jutsu para fazer ele passar as coordenadas. E vamos aqui só matar os porquinhos BR para nos alimentar. E essa coisa de server está mais lagado que os Kimigamis em dia de guerra de EDOS. Eu sou mais rápido que a flecha. Deve ser porque o server está ainda na fase beta. E olhem quem nos mandou mensagem. Magnífico. Seguinte galera, depois de muita procura, achei aqui a base do Edu e já já vamos ver o que vai sobrar dessa coisa né. E outra coisa, a volta desse negócio. Aqui estava cheio das placas do Doutor Biscoito e do irmão do Nerd pedindo para mandar salve. E eu quebrei tudo sem piedade. E só não mostrei o fazendo. Isso porque esqueci de colocar para gravar naquela hora né. E pelas minhas pesquisas, se eu destruir essa coisa rosa aqui o Nexus do Edu já vai lá para casa do Dakota. Mas para destruir isso eu só preciso de um clã. Então vamos fazer as coisas feias de outro jeito. Já vamos colocar aqui uma plaquinha para quando o maluco chegar já ficar com a bunda trancada. Sabendo que coisa boa não vai acontecer. E também mendigar para ele me colocar no clã dele para eu farmar mais vives ainda. Seguinte galera, o inscrito delicioso já pediu aqui para falar um depoimento para vocês. E como ele me levou até aqui, acho que ele merece uma coisa dessas. Pode falar. Fala não cara, tu hack não, gravar não, pode falar aí. KKK nem vem pedir uma coisa dessas porque nem micro tenho nesse momento sequer. Melhor já ir perguntando outra coisa. Certo, pobre, não sei que tu é humilde né. Tu passou isso que cai, vou pedir para o Biscoito e não passou. Ah, o Biscoito é estrelinha e todos sabem disso né. Peraí o que eu estou fazendo aqui. Plarinha estilo mendigo deixando mensagem. Isso não sou eu não, hein inscrito. Já vai passando um isqueiro que isso não pode ficar assim. Eu não. Oh porra, vou ter que ficar meia hora minerando para achar isqueiro. E outra coisa, antes de minerar vou precisar dar aquela pesquisada no Google para ver como que crafta isso né. Eita porra, minha bunda não será perdoada. Vou pegar isqueiro. É galera, vocês sabem aquela hora em que vocês trancam a bunda com fechadura de ouro? Foi isso mesmo que me aconteceu. Ainda bem que as galinhas assassinas do México me protegeram com esse delicioso P5. Uma hora depois. Seguinte galera, é que eu já enchi essa coisa cheio das TNT e nos vamos explodir essa coisa sem nem piedade agora mesmo. Oh guys! Já era, comecei a primeira e já não tem volta. Magnífico. É galera, pelos vistos esse negócio do Nexus precisa ser removido a porrada mesmo mas né. Agora outra coisa que quero explorar aqui são esses baús que nem devem ter nada lá dentro. Mas eu quero explodir de qualquer jeito. Oh guys! E bom galera, a única coisa que o Edu tem protegida nesse momento é aquele negócio rosa do Nexus e os baús. Então vamos aproveitar para destruir o resto. Na real acho que vou deixar a base dele em pó mesmo. E aqui está a nossa última horda de TNT que eu vou descer na base dele. Porque tanta TNT que hoje caiu nessa coisa. Nem sei como que esse servidor ainda está de pé. E agora já era a gente. Mais uma base destruída com sucesso. E acho que agora não temos mais nada para fazer né. Vamos só voltar aqui daqui umas horinhas. Quando os Nego estiverem ou nessa coisa. E morreu. E eu já voltei aqui nessa coisa. E parece que agora já está cheio dos Nego lotado. E a melhor coisa. O Doutor Biscoito está nessa coisa agora. Então já vou entrar aqui em cal com ele para nos todos ouvir os depoimentos dele né. KKK. É por isso que eu não gravo factings dessas paradas mano. Que eu sempre sou me... Eu sou azarato pra caramba. E então o que aconteceu quando entrei no server? Na hora que você entrou no server tipo... Eu pensei... O Master King está aqui. Tipo aí você falou assim... Ah mano... Vocês lembram o que eu fazia na base do Nerd? Vocês vão ver o que eu fiz hoje na base do Educoff. Aí eu falei... Não, 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 não. Qualquer um menos ele velho. Tem que ser... Mano... Esse negócio de factings eu desmente mano. Você não pode acreditar no... Muito bom. E agora depois de ter perdido horas para fazer o enfeite pro Educoff. E eu só apareci destruindo tudo. Como que se sente? Eu tô me sentindo? Ah... Agora tipo... Antes eu tava nem acreditando. Mas agora eu tô meio que nem a ima. Eu quase desisti né. O Dengoso me chamou pra Fênix. Eu entrei na Fênix agora. Daora. E agora só para avisar. Tudo que você está falando está tudo sendo gravado. Ah... Sério? Mas é claro. Vai se ferrar mano. Vai se ferrar. Mano... Da próxima vez... Mano... Joga esse negócio e fique até as 4 horas da manhã com o cinema dessa maldita dessa base. Pra você ver se é legal. Isso não vai ser muito fácil de acontecer. Porque eu não sou trouxa e babá ovo dos outros youtubers. Na real até que sou. Mas só na hora de farmar VEV destruindo as vidas deles. Cala a boca. Construir melhor do que é. Sei... Melhor que eu não é muito difícil. Mas... Meu Deus. Cala a boca você. Se reclamar muito ainda boto sua base na minha lista. Aham... Vai... Vai explodir. Mano... Duvido você explodir a minha base. Ah tá. Já era então. Eu tô... Nossa agora que eu não mando... Nossa agora que eu não mando deixe ninguém entrar mano. Duvida né? Duvido! Ah não galera. Vocês ouviram isso. Parece que ele está mesmo duvidando de mim. Ainda vou invadir ele com o maluco online. E com ele na cal para ter a reação ao vivo e tudo. Então eu já vou ficando por aqui galera. Deixem aquele like delicioso se gostaram. Inscrevam-se no canal e só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda do...